Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem vindos para mais um vídeo aqui no canal de Adículo e Família, como é que vocês estão aí? Deixa eu ver aqui, gente, parece que o Deide chegou. Pessoal, eu colei lá, finalizei o vídeo com vocês, e aí eu tô começando o vídeo meio ao contrário com vocês, tá? É, e aí pessoal, eu vou pegar agora nesse parzinho aqui, né, e também já vou pegar a cor que tá lá no quarto pra depois eu já terminar isso daqui hoje. Vou adiantar o vlog, vamos ver o que vai dar, né? Então, já deixa o joinha pra tá ajudando, vocês não esqueçam de se inscrever. Olha lá, ó, já gravei, vai ficar só esse vlog aqui pra mim gravar e a apresentação da passadeira, tá? É, mas é isso aí, gente, eu não tô cansada, mas eu vou descansar editando o vídeo e adiantando lá o... isso aqui eu vou levar também, falta o caramelo aqui, porque é o que eu vou fazer no tapete, ó. Tá bom, pessoal? Deixa o joinha aí, vocês não esqueçam de se inscrever, bora pro vídeo de hoje. Olha, pessoal, primeira vez que eu faço camarão, gente, mas tá um sabor... Gente de Deus, acabei de fazer arroz e olha, gente, camarãozinho, gente de Deus. Até falei pro Deide, se for bom, hoje mesmo não há quem parar de trabalhar, já vou, não sabe nem comprar. Gente, eu amo camarão, amo, 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 assistindo lá, o João acabou de chegar da escola, tá bom? E eu tô aqui, gente, editando o vídeo que eu nem editei ainda, ó, lá do jogo de passadeira, Rayane. E tô ali, gente, já adiantei o tapete lá do Peludinho, ó, aquele lá, já adiantei, tá bom? É, e agora eu vou experimentar esse camarão aqui. Aê, pessoal, bom dia! Como é que vocês estão aí? Eu tô aqui, gente, vou mostrar tudo pra vocês que eu tô organizando aqui. Ó, aqui, ó, eu tirei alguns panos grandes que dessa vez eu quero levar pra fazer um dinheiro, tá? Eu vou me policiar e vou fazer esses dias mesmo, tá, pessoal? É, e aqui eu tenho uns panos da LHT que eu tenho que colar hoje e vou passar brilho, tá bom? Vou passar bem passadinho eu mesmo, na hora que o João for pra escola, pra ele não pedir pra mim. E aí, pessoal, tem esses panos aqui que eu comprei da Celina novamente pra tá purificando ele, né? Ou tá colocando mais pérola, lacinho, e tá vendendo no valor de uns 50 reais, 40, 50 reais, tá bom? Depende do jeito que eu... é pro cá esse. Esse pano aqui é pra minha casa, tá, gente? Que eu vou fazer pra minha geladeira, que eu quero fazer um jogo amarelo. E esse pano aqui vai super combinar, tá? Vou fazer o barrado dele na linha Charme, que eu gosto, que fica bem grande o barrado. E vai ficar caidinho na minha geladeira. E aqui, pessoal, então, ó, eu já separei aqui. São quatro panos entoalhados. O que que você vai fazer, Lu? Aos poucos vou fazendo, gente. Hoje, é, ontem à noite e hoje de manhã, já adiantei esse daqui, ó, que lindo, ó. Esse daqui eu ganhei da Marilene, então, eu não sei não se eu vou vender, tá? É, eu não sei. Ela não liga, tá, pessoal? Ela é maravilhosa. Um beijão, Marilene, que Deus te abençoe, te dê bastante saúde pra você, pra tua família, viu? É, muito obrigado pelo carinho que você tem com nós, viu? Ó, que lindo, gente. Fiz o barrado Rayane, né? Quando sair esse vídeo pra vocês, eu acho que já vai ter liberado a aula. Porque eu vou gravar, em nome de Jesus. Esse daqui foi o primeiro que eu fiz, né? E eu achei que aqui ficou muito grosso. Só que é pano diferente esse que a Marilene me deu, tá, pessoal? É diferente. Então, pode ver que esse barrado aqui já ficou melhor. E, gente, sim, eu não vou fazer barrado no pano inteiro. Porque senão fica muito caro. E esses panos já é caro, né? Eu não sei quanto que a Marilene pagou na cidade dela, mas eu compro da minha prima e da minha... Falar nisso, vou até mandar mensagem pra elas. Eu compro delas no valor de 12 reais, tá bom? Então, é bem carinho mesmo. E aí, pessoal, no dia de ontem também, eu já organizei aqui agora, como vocês podem ver. E eu também passei as bases que eu vou utilizar pra lá, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho. Ó, aqui ficou o jogo de banheiro, o jogo de passadeira e os pares. Pra desocupar lá pra mim, que eu tô ficando doida lá. É, não tô gostando, não. E aí, então eu já tô separando as produções pra mim, que fica mais fácil pra mim pegar, tá bom? É. Então, aqui, ó, hoje eu tenho essas metas pra fazer. Colar os panos de prato, passar brilho, tá bom? E ontem, como eu tô dizendo pra vocês, deixa eu fechar isso aqui. Ontem, é, eu... Eu, como é que fala? Ah, fiz os panos de prato e, ó, já adiantei mais três florzinhas, tá? Tá faltando uma amarela, que deve ter caído no chão. Ou eu peguei junto com algum pano e embrulhei no meio, gente. Porque tava aqui, aqui, ó, grudou aqui. Tá vendo, ó? Fiz mais três florzinhas de brinde, tá? Eu tenho aqui, gente, as argolinhas. As argolinhas só pra colocar, tá bom? Que eu comprei. Deixa eu ver onde tá. Tá ali no fundo aqui, ó. Ó o tantão que eu tenho, gente, com a graça de Deus, né? Aí é só colocar, tá bom? Que eu tô sem brinde pras clientes, tá bom? E aí, o que que acontece? Deixa eu ajeitar esse novelador aqui. Porque tá enroscando aqui. Ai, gente, aqui, nossa, eu preciso urgente de dar uma organizada. Aí, organizou, ó. Aí, ali, já tô separando as linhas finas. Tá bom? Hoje eu tenho que gravar o vlog dessa passadeira. Gravar a entrada da videoaula. Mas isso vai ser a parte da tartinha com o João Sarrê. Aqui, gente, é um negócio da justiça. Que eu uso pra pôr a cola embaixo. Aí eu sempre coloco embaixo das coisas. Pra não me ocupar espaço, né? É. Aí eu sempre dou um jeito. Tá bom, pessoal? E aqui, então, vai ficar os paninhos que eu tenho pra fazer. Essa flor aqui, eu preciso fazer outra. E tem que guardar esse vlog aqui. Tá bom, pessoal? E aqui tá as florzinhas pra me montar os kits. Eu tenho que colocar uma perolinha, frufruzar, né? É. Então. E aí, gente, meu dia de hoje, eu vou acabar aqueles tapetes que tá lá na sala. Mas eu já peguei essa linha Duna aqui. Pra ver quantas florzinhas dá pra fazer um novelo, tá? Porque esse novelo eu só abri pra isso. Abri, novelei e só abri pra isso, tá? Aí eu tô ajeitando as coisas aqui, pessoal. Tava pensando em abrir uma rifa, gente, de... De... Como é que eu explico pra vocês? De... De... De square, tá? De square, ó. Porque eu vejo muita gente querendo comprar comigo. Imagina uma oportunidade de ouro. Eu tava pensando em colocar... É... Dez jogos indicados. Dez jogos de banheiro. Dez pares de tapete. Dez jogos de passadeiro. Vamos ver, né? Mas aí, os jogos de passadeiro, eu vou colocar tanto econômico e tanto prêmio, entendeu? Né? Mas vamos ver se vai dar certo. Tá? Tô vendo aí certinho. E... E agora, pessoal, vou pegar a firma aqui. Cês vão deixando o joinha. Cês não é inscrito, se inscreve. Tá bom? É, peguei os panos. Adiantei eles. Então, agora é só trabalhar. Lá na minha sala, eu tenho que pegar as linhas Anne, que tá lá, e trazer pro quarto. E dar uma organizada lá na sala, tá bom? Eu vou lá com vocês, né? Vocês, eu vou levar esse potinho aqui, que é o que veio da mulher. E... E... E tá velho, ó. Não vou usar ele, não. Vou jogar fora. Aqui, ó. Eu vou pegar nesses dois par aqui. E nesse daqui. Tá, pessoal? E nesse final de semana, gente, tô querendo já terminar esse jogo de banheiro, ó. Que só falta os bicos, ó. E fazer a redinha da tampa do vaso e colar as flores. Tá bom? Então, eu acho que hoje mesmo eu consigo, tá? Aí, no dia de hoje também, eu vou pegar nesse peludinho aqui, ó. Passar as carreiras no peludinho e terminar. E esse daqui é o modelo Luciano, que eu vou vir no rosa e neon. E aqui tá as linhas, onde que eu usei ontem. Já vou guardar, porque eu já fiz a florzinha. Né? Já utilizei. E aqui tem os... Esses daqui eu preciso organizar aqui minha favelinha. Que tá bem bagunçado. Isso aqui é sobrinha, que eu vou tacar dentro da... Da coisa de sobras de barroco. E esse daqui eu já tô pensando em fazer uma base, só pra não ficar esse novelo desengonçado. Eu sei que não vai dar, gente. Mas aí eu pego o novelo lá da cor camurça e termino de adiantar a base. Eu vou fazer isso mesmo, tá? Vou aproveitar que eu vou levar essas linhas ane pra lá e esse barroco aqui. E aí eu já vou pegar um squarezinho pra passar o camurça, tá bom? Aqui fica a sobra das minhas linhas ane. E esse barroco aqui, não sei onde eu... Ah, eu vou pôr junto com as minhas sobras aqui. Aqui, ó. Aqui é sobra, né? Fica aqui, pelo menos não fica jogado, né, gente? Pra não ter perigo de sujar. E aqui, gente, ó. O que eu ia pegar aqui mesmo que eu falei pra vocês? Ah, um square pra passar no camurça. Deixa eu ver que cor que eu vou passar no camurça. É, eu acho que vai ser esse amarelo aqui. Vou passar e já vou fazer modelo novo, tá bom? Deixa o joinha aí pra tá ajudando, pessoal. Se vocês não é inscrito, se inscreve. Vocês estão por aqui. E sejam todos bem-vindos pra mais um vlog. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e a família de vocês. Muito obrigada por me acompanhar. Quero mandar um beijão pra Vânia. Tá sempre me acompanhando aí, né, Vânia? E um beijo pra tua filha também. Que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? É. Um beijão pra vocês. Olá, pessoal. Boa tarde. Minha cesta aí, gente. Olha que coisa mais linda, pessoal. Eu vou pegar as cores que eu tenho ali e vou fazer um desse. Um jogo desse, gente. Que coisa mais linda. Ai, gente, o caramelo com rosa e leão vai me perdoar. Mas é lindo, hein? Há muito tempo eu fiz. Eu lembro que eu fiz tantos kits de cozinha para os tapetes. Meu Deus. Gente, já adiantei as carreiras aqui nesses dois tapetes. Hoje eu cozinhei feijão. Esqueci de filmar pra vocês. Não lembro se eu filmei. Eu acho que não. Mas, olha lá, cozinhei feijãozinho. Tá bom? Fresquinho. Ih, pessoal, acabei de tomar café. O pano tá aí, né? E vou dizer uma coisa pra vocês. Aí eu adiantei isso aqui. Já fiz mais um pano de prato. Eu vou lá no quarto mostrar pra vocês. E olha o que me sobrou de peludinho pra fazer miolinho de flor. Igual essa aqui. Né? Tô fazendo, ó. Tá bom? É o mesmo passapar se vocês só colocam peludinho. Como eu sempre falo, eu aprendi essa dica lá com o crochê mazu. Tá bom? E aqui tá sem... Ah, tá colado, mas faltou colar mais. E olha que lindo, gente. Tá nesse modelo? Então, agora eu vou lá no quarto. Ah! Gente, eu tava pensando. Hoje eu não tô afim de terminar esses tapetes. Não. Não tá nem rendendo. Então, eu vou pegar nessas bases aqui, ó. Pra eliminar essas cores. Que já vai me ajudar. Tô com vontade de fazer as flores... Letícia, né? Tem no meu canal. E aqui eu deixei as bases organizadinhas. Já pra mim pegando nelas, né? Mas, gente, tô com vontade. Eu vou passar brilho nos panos de prato que tá aqui. Sabe o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer pano de prato. Tô com vontade. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz na linha de polipopileno. Pessoal, predileto vende, viu? Linha de polipopileno. Polipopileno, é 44 reais, eu acho que 4, tá? Eu vou deixar os kits aí no final do vídeo, tá bom? Dos barbantes prediletos. Se vocês quiserem comprar, o WhatsApp fica na tela. Gente, que delícia. E cores lindas, tá? Dessas linhas de polipopileno, tá? É. E aqui, ó. Eu já separei os panos. Esse aqui eu vou fazer no vermelho, ó. Esse aqui. É, separei mais três aqui. Mas como eu já fiz um, tô querendo já pegar mais. Esse aqui vai ser meu. É, eu acho que vai ser meu mesmo. E esse daqui, pessoal, olha, tem um fio esticado aqui. Isso aqui apareceu lá no vídeo. O povo acha que tá estragado, mas não tá, não. Tá vendo? Aí é só cortar. Aí caiu o meu lápis. Ai, depois eu pego. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz. É um pouquinho antes do almoço, ó. Que eu fui fazer o almoço. Aí nem deu de gravar pra vocês, ó. Ó que lindo na linha de polipopileno, gente. Olha que charme que ficou esses panos, né? Maravilhosamente maravilhoso. Ai, ai. Então, gente, agora eu tô pensando em pegar os panos, ajeitar aqui. E conforme eu já vou colando, eu vou colar eles primeiro. Vou pôr a cola quente pra esquentar. E depois eu vou passar brilho neles. Esses grandes aqui que eu separei pra fazer, pessoal, eles não precisam passar brilho. Mas esse verde aqui eu tava querendo passar, tá? E é nesses daqui, ó, que alguns já tão passados. Só que eu vou passar nos outros que não tão, tá? Porque as minhas clientes gostam e eu posso vender um valor mais caro, tá bom? É. Agora, pessoal, eu vou descansar um pouco, mas eu vou vir aqui fazer isso dos panos de prato hoje. Eu não vou trabalhar no crochê, não. Até porque também tá tarde, tá calor. E hoje eu fiquei... e eu tô com vontade de fazer paninhos de prato. Então, eu vou aproveitar e vou fazer, tá bom? É. Eu tô vendo uns panos pra comprar também, gente. Panos de churrasco. É uns panos bem escuros. Olha, pessoal, que chegou, gente. Vocês até carimbou ali o crochê da Lu. Aqui, gente, o meu carimbo, pessoal. Olha que embalagem bonita, né? É, vou mostrar tudo pra vocês aqui, pessoal. Olha, gente, que chegou pra mim. É, pessoal, lembra que tem aqui as caixas ali? Ai, meu Deus. Cheiroso. Olha, gente, muito bem embaladinho. É, gente, se vocês quiserem, eu deixo o contato da Genial aí, ó. Genial Carimbo. Deixa eu ver o número. Gente, mas eu passo pra vocês. É só me pedir, tá bom? É. É, não tem contato. Mas, gente, olha aqui que lindo. Vem uma tinta que eu comprei, que eu pedi. Ó, gente de Deus. Olha a placa do meu carimbo. Que luxo. Olha, gente, crochê da Lu. Parece que tá tudo errado, mas não tá. Olha, gente, de carimbau, birimbau aqui, gente. Olha aqui, pessoal. Acho que é de enroscar isso aqui, não sei. Gente, que coisa linda lá. É assim que vem, tá, pessoal? É assim que vai ficar, ó. Crochê da Lu no Instagram, no YouTube e WhatsApp, pessoal. Na minha sacola. Gente, que coisa mais linda. Olha lá, pessoal. Amofada de carimbo. Eu nem sei mesmo quem usa isso. Gente de Deus. Tô encantada. Tô encantada. Ô, pai, vou merguer. Ô, pai, vou merguer. Ô, pai, vou merguer. Gostou, filha? Você nunca viu uma desse tamanho, né? O pai falou que vai arrumar, mas ele acha que tá bom? Olha, João, que tamanho de pipa. Ô, pai, não vou fazer rabiola? Você deixou ficar fazendo, pai? Mas que tamanho de rabiola vai fazer pra isso? Olha lá, olha lá, gente. Fugitiva entrando. Para, João. Deixa ela. Grande, né, João? Você já viu uma pipa desse tamanho? Eu, já. Eu? Na onde você viu? Na casa da pipa. Na casa da pipa? Hã? Ô, louco. Mas, João, essa é do teu tamanho. Põe em pé aí pra ver. Olha, qual é o tamanho do fio? Olha, pra você ver. Nossa, hein, João? Parabéns, viu? É mesmo, pai, tem razão. Olha, agradece o pai. Ele pediu pro menino e o menino nem comprou. Tá vendo, ele deu? Pô, você agradece. Quem que é o menino? É o vizinho que ele faz. Ah, então. Pô, você agradece. O pai pegou lá. O pai veio todo, todo. Com os tamanhos de bichão. E eu nunca vi. Primeira vez. Eu tenho certeza que lá na casa do pai ninguém nunca viu. Nossa, se levar um pipa... Vamos levar? Vá. O dia que nós for. Nossa, lá dá pra sortar lá no terreirão, hein? Vixe, vai longe. É, não. O recrutório vai ficar assim. Nossa, tadinha. Eles nunca viu. Odei. De onde o menino comprou isso? Vou levar uma pra cada um deles. Nossa, levar uma pra cada um deles vai virar um pelotão lá, gente. As crianças lá da fazenda nunca viu, gente. Porque lá não tem desse tamanho, não. Eu tenho certeza. Não tem. O pai, sabe como depois de eu terminar aí? Depois de ir a... Olá, pessoal. Bom dia. Como é que vocês estão aí? Vim finalizar o vídeo com vocês de ontem, sexta-feira. Mas já vou mostrando pra vocês aqui que eu tô fazendo é moço. Vou dizer uma coisa pra vocês. Já fiz bastante coisa depois de cedo. Eu fiz um paninho de prato vermelho. Terminei a base no branco. Ontem eu acho que não mostrei pra vocês. Mas ontem de noite eu peguei. Sabe aquela cor branca que faz tempo que eu tô mostrando pra vocês? É que sobrou do jogo Margarete Amarela que eu gravei a aula. Bem pouco. Deu pra fazer duas bases na cor roxa lá. Vou mostrar pra vocês. E também o camurça. Lembra que eu novelei pra gravar vídeo aula? E sobrou um pouco. Gente, deu pra fazer quase as duas bases. Só faltou metade de uma carreira. Aí eu peguei o meu velo lá. Já adiantei também. E ontem à noite eu fiz a base branca no himbisco. Que hoje eu fiz a segunda. E aí, pessoal, o mesmo branco que eu usei nessas bases é de uma base que tá pronta ali. Vocês lembram? Acho que é do modelo L'Ori. E aí eu vou tá... Aí eu vou tá colocando... Aí eu vou tá colocando... Eu vou tá fazendo ela hoje. Não sei que hora. Porque eu tô agora terminando aquele tapete coração. Tô na segunda carreira do Bico. Terceira carreira do Bico. Que é uma correntinha um ponto alto. Pra depois vir com o rosa neon. Gente, que lindo que ficou, viu? E eu tenho barbante ali. Eu queria fazer um jogo de cozinha mais pra frente. Porque... Bem de rapidinho. Um jogo desse na cozinha. Deixa eu ver aqui, pessoal. Feijão já tá bom. Feijão já tá bom. Já falta o arroz que tá esquentando. Ó, te dei de fogo o arroz pra mim. Aí eu tô picando o alho aqui pra jogar dentro da carne moída. Que eu vou fazer bolinho de carne moída. Hoje eu vou pegar um ovo e preciso de farinha de trigo. Vou ver se eu tenho, né? Farinha de trigo. Com glória a Deus. Eu tenho, gente. Farinha de trigo. Eu comprei, ainda bem. Porque eu penso em fazer um bolo. E demora. Mas hoje sim, tô querendo bater o bolo de milho. Aí vai o lobo. Jogo a farinha e eu vou jogar os tamperos agora. Aí eu vou fazer alho. O bom desse aqui, gente, que deixa bem picadinho. Mas fica até gostoso, né? Eu comprei aqui na minha cidade mesmo. Mas tem na Choupi. Como é que você casca o milho? Descasquei um pra ver. Tadinho, ó, gente. Descasquei o milho, ó, tadinho. Feinho, mas bonito. Feinho, mas bonito. Esse aqui é perigoso, gente, viu? Não deixa perto das crianças, não. E nem deixa as crianças chegarem perto. Corta bem. E aí agora falta jogar um sazãozinho. Não jogo muito não também. Aí eu salvo. Na hora que eu mexer, eu jogo mal um pouco. Deixa eu ver o que mais. Acho que é só, né, gente? Depois vem com a farinha de trigo. Acho que agora tem que jogar mais um pouco de sal. Vamos, vamos. Já tá pronto, Jair. Só fricou. Deixa eu só comer esse milho aqui. Tudo feinho, mas tudo bonitinho. Vamos jogar com a farinha de trigo? Oxe. Vamos jogar com a farinha de trigo. Aí joga a farinha de trigo. Aí joga a farinha e mexe. Vamos jogar com a farinha de trigo. Eu até pensei que era a farinha moída. Deixa no comentário, pouco, se vocês sabem o que é. O famoso prendedor na casa do pobre. Gente, mas parece que as minhas farinhas estão tudo rasgadas. Agora eu vou olhar meu armário. Parece que alguma coisa furou, mas acho que na hora que viu o que é farinha de trigo, não gostou. Eu aprendi, gente. Depois que paro de grudar, eu peguei a panela, porque tava aqui já mesmo. Peguei tapoerna. Aí, ó, depois que parar de grudar assim, quer dizer que a carne moída tá boa. Agora eu vou pôr alguma coisa pra esquentar, se não tiver muito sujo. Ô, Vitor, carne moída suja muito? Vou pôr um óleo novo, que eu não sei. Um óleo novo aqui. Sobrou um tantão de carne moída ainda, gente. Ó, gente. Rolho novo que é melhor, né? Rolho sujo e estalo que sai mal. Não, mas é claro. Dá uma mexida no arroz? Rolho sujo e estalo que sai mal. Rolho sujo e estalo que sai mal. Você vai fazer o gatinho dela? Não. Você perdeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas já já tá pronto, né gente? Já é sábado. Eu vou pôr uns pedacinhos ali das marcas. Abaixar um pouco e vou formar elas agora. Aí eu vou cortar umas mussarelinhas. Não vou pôr muito não. O que eu quero pôr no bolo, né? Aí eu cortei umas fatias. Quem quer? Voltei aqui, as bolinhas já estão fritando. Eu nunca fiz isso pra eles. Eu acho que eles vão gostar. Eu, que é bem gostoso. Eu faço tamperinho simplesinho, que é o melhor, né? Então agora eu vou começar a tirar já, que já tá bom. Mas não deu pro meu gato? Foi pra lavar. Isso aqui já tá bom, gente. Deixei que tá no fogo baixo. Essa aqui foi a maior. Depois eu fui diminuindo. Ela abriu um pouquinho. Eu acho que faltou um pouco de charinho. Não, tá bonito. Já já viu? Não, ela ia ficar no queijo. Aí abre mesmo? Só que tá bom, né? Só que tá bom, né? Deixa eu experimentar uma. Vai deixar ficar mais, pode. Não, não. Não, não. Quebrar seu palco, né? Só que tá bom, né? Deixa eu ver aqui. 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 Tá ali? Deixa eu ver aqui. Você vai lá hoje? Sim. Tchau, tchau, tchau. 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 e o bolo? Não, hoje não. A mãe vai colar rapidão. Colar, você não sabe. E aí, pessoal, já... Eu não sei também se hoje eu termino os tapetes ou se eu vou pegar em pano de prato. Tô com vontade de me pegar em pano de prato. E eu peguei essas duas linhas aqui, gente. Tava dentro dessa... Desse baú aqui de baixo. Que fica aqui embaixo aqui, esse baú. Peguei pra fazer o short da minha mãe, blogueirinha. Tá? Então, pessoal, olha pra você ver, ó, de onde... Olha aí, já tem quatro panos de prato. Tá bom? Então foi isso, meu vlog. Eu terminei tudo isso, né? Aí o carimbo eu mostrei pra vocês ontem, gente. Mostrei, mostrei ontem. E vai ficar ali mesmo, por enquanto. E hoje eu vou fazer, gente, esses panos de prato aí. Já vou colar eles logo, pra depois eu só ir fazendo. Minha meta vai ser levar eles e mais uns 10 ou 15 entoalhados. Vamos ver quanto que eu vou conseguir fazer, né? Hoje já é sábado, mas eu vim, tô finalizando o vídeo com vocês de sexta-feira, tá? Não esquece de deixar o joinha, gente, pra tá ajudando vocês. Se não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho em todos pra vocês não perderm nenhum vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.